E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games, dessa vez estamos aqui na Fazenda Gringa começando mais um vídeo Fazenda Europeia, gringa, chame como você quiser, eu gostei de chamar de Europeia porque dá status né mano, sabe como é que é. Vamos que vamos, dessa vez a gente comprou mais um caminhão aqui ele não é bem gringo né, está com placa de São Paulo, mas a gente teve que importar ele aqui para a Fazenda a gente vai estar fazendo silagem com a nossa Super Jundir e logicamente com a presença do William E aí William? E aí gente, beleza? Então vamos lá, estou com essa 8600 da Jundir aqui bem bonita tem até um rodoar aqui, vamos estar levando ela lá para a colheita então né já abri tudo aqui mesmo, vamos ter que passar aqui no barro, o negócio aqui patina mesmo cara eu acho mais fácil tu fechar a plataforma para poder rodar por aí também acho, vou fechar a plataforma aqui então já que... é que essa plataforma ela fica muito baixa, já percebeu isso? sim ai caramba, é entrada lá na frente né? Feito para trabalhar em mapa, eu vou te empurrar é uma boa ideia porque eu atolei William, vamos... pera aí mano, eu acho que você atolou também né? realmente, não não? Ah, eu consegui sair não, calma ai, vamos... ai, eu quero ir por aqui, não dá pera aí eu quero ir aqui por cima, porque que não vai essa bodega, tá patinando é porque ela não tá querendo subir cara, segurei caralho William, você tá de brincadeira que ela não tá querendo subir mano eu tô te falando eu tô te falando você tentou fazer, você queria bater na traseira aí, você errou? oi, errou errou não consegue, depois é isso conseguiu não vamos por aqui que é mais fácil né? porque pelo outro lado se dá pra ir por aqui né cara? é, realmente é, vamos pelo lado mais fácil mais fácil nossa, tem uma falha geográfica ali a gente tava plantando um milho aqui geográfica? é, lógico o William pediu a régua ali eita, fodeu fodeu, 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 fodeu não batemos calma, relaxa isso Morel, você joga na lama de novo relaxa mano tá pensando o que, velho? nós só vamos atolar aqui essa Mercedes aqui, ela tem essa Mercedes aqui, ela tem um sistema de limpeza assim, sabe? cabuloso não deixa sujar não, é a cera que passaram nela aí, né velho? vai vai tá até brilhando se eu não tivesse atolado eu tirava atolado vírgula né? enganchei, peraí aproveita que o John já tá aqui é, eu tô tentando dar tábua na porra do trator e o caralho, o trator não chega, não chega no trator adivinha quem tá lá no trator? o William de novo lógico sempre tem qual é que a Mercedes não tem física também? ela tem esse sistema de invisibilidade nofis nofis bate aqui de novo e a física? olha que isso, mano olha a física dela arrasta nós melhor física é, lógico é, quase física do pé de milho do farm, né? é, oi inexistente vamos tirar a Jundira aqui agora pô, ficou bonita essa Jundira e esse Jundira aí também pô é, os dois fazem um conjuntinho massa pra caralho então partiu aí, né? pariu eu vou começar colhendo daqui já, mano mentira que eu tô colhendo grama, você tá falando sério? sério? não, era o milho ali que pegou a beiradinha deixa esse otário aqui sincronizando velho, você tá pegando grama tô não qual que é a sua velocidade máxima aí? 10, 9 e 10 falta em 10 aqui, peraí fica alternando em 9 e 10 peraí, deixa eu... para aí um pouquinho cara, que bonito, mano tô regulando aqui 10, 9 e 10 parece que pega grama aqui, mano conseguiu, hein? vou cortar aqui no meio, mano cola aí derruba o milho ali peraí, então mano nossa senhora, velho calma cara, que bonito, mano olha que essa colhadeira tá muito linda, velho bora lá então bora lá então fazer silagem aqui, galera mapa muito top, mano você viu que tem umas atoleiras insano quem quiser baixar aí o link vai tá lá na descrição então, baixa lá o packzinho tem o packzinho de mods já vem todos os mods já vem tudo o mod da fazenda europeia e do Paraná oeste v3 lá com todos os nossos mods que estamos utilizando na nossa série tá top pra caralho, mano então vamo que vamo olha isso aqui, cara o William passando lá no milho, né? pensa que eu não tô vendo, né, malandro? o milho no físico não tem física, né? não consegue, né, Moisés? não consigo, não tá rendendo bastante, pelo menos? hum... não cara, o retrovisor funciona, mano olha que retrovisor bom, mano pior que o retrovisor dessa bosta aqui é bom não creio tá errado e tem como tu dobrar ele pra dentro o retrovisor? nossa, sério? como é que faz? sério é um desses comandos aí o que é esse bagulho de pressão aqui que eu apertei N? eu não sei se é... ah, isso é a pressão do pneu se você reduz a frente da colheitadeira abaixo da insuladeira eeeeh bem mais jovedos bem fuleira nossa, tem uns atoleira aqui, hein, William não vai querer passar lá, velho geralmente você gosta tem um botão se apertar nossa, apertar... ai, caralho 5 é autocombine, fudeu peraí, não bate não como é que tira esse autocombine? peraí, travou tudo aqui voltou é, né, William eita porra eita, eita cuzão eita, Giovanna eita porra caralho, como é que vai pegar essa porra aqui, mano? sabe o botão do atoleiro? chega a tremer, ó ah, não você não vai passar aí dentro, velho nossa, William você vai atolar aí tá carregado o caminhão, caralho quantos... quantos... quantos que... opa 13 mil cabe quantos? 18, né? não, acho que não é 18, não é bem mais deu 13 mil, agora que tem 27% é, né? então, William então, aquela capacidade ali tá errada, peraí não é capacidade não segurei, Giovanna vou bater aqui aí, brigado engraçado que a física aí na frente funciona, né, velho? a física na frente dele funciona atrás deve funcionar também é, Murilo, temos um problema tô procurando o Jundil, fique tranquilo não, gasta não hã? gasta não não gasta o que, mano? não gasta a porra do Jundil já tô chegando aí com ele já, velho não, já tô saindo do atoleiro tô na alma ai, caralho, nossa, que drift que eu fiz aqui, mano você perdeu, velho tô saindo tô saindo, eu caralho tô chegando aí, saiu saiu saiu, saiu saiu, porra, caralho, saiu da jala o monstro tá, eu volto pra coletar dele eita, nossa se eu tivesse tempo, eu vou fazer umas edição muito massa nos vídeos realmente porém, cara, postar um vídeo por dia, e fazer live todo dia ainda, não me sobra tempo, mano não tem como faz o que? fora youtube e escola vou pedalar, vou estudar vai um pouquinho mais devagar aqui, você tá me empurrando, Will não tem problema, não Will, para de me empurrar, diabo caralho, Will, eu tô freando, você tá me empurrando ainda, porra obrigado aí, ó, a distância segura, né, mano ninguém perto da minha bunda, cara muito menos encostando encostando a minha bunda é o caralho, parceiro ai, vamos ver, mano, tem uns projetos aí, para ano que vem ganhar uma grana da hora, cara vamos ver se vai rolar, né tá fazendo selagem de grama aí, mano? não, não tá pegando, não pega grama ah, essa aí não pega não não, não pega vou fazer a cabeceira aqui só cara, vai ficar, ô, Will, você conhece a G, mano? ah, não quer conhecer? não não, velho, a G é legal, mano não sabe quem é? sei você sabe quem é a G? ela é chata pra caralho nossa, velho, que bosta pior que... nossa, que cagada, mano ia falar gigantesca a cabeça da minha rola mas tem uma Giovanna também que é chata pra caralho bugou fodeu o trocadilho, tá ligado? pois é não é, Moisés acabou a fenômeno, William? acabou passei mal no show do Wesley Safadão que droga mas você foi no jogo? fui, vi metade, depois eu peguei da febre fui senta aí na arquipancada que bosta, mano ele não pega manhã e pega febre e, meu irmão, o que foi? ô, Murilo oi 18 mil, caralho, eu já tô com 30 mano, vai ter rodeio de americanos daqui dia 10, semana que vem nossa, parceiro, vai ser massa fora que é caro pra caralho, né? Mas... foda-se temos que ir lá, curtir e se divertir aproveitar lá curtir na vida não é não? é óbvio bailando bailando colindo ah, mano agora eu descobri como é que eu posso gravar vídeo com meu celular sem foder a memória dele aprendi e aí? e aí que agora vai rolar vídeo lá da fazenda, eu acho nossa, mano, preciso tomar um banho, velho, fui dar uma pedalada hoje cedo e não tomei banho até agora, cara acabei de dar um prago ao meu subarca que eu fiquei loucão aqui, mano loucão? você é louco, mano, loucão de pão de queijo, mano tá loucona de pão de queijo? você é louco mano, não enche essa porra aí não, William? não, cara, tá com 35 mil e 71% nossa, velho, tá... cabe pagar, cabe coisa pra cacete, hein? é? eu acho que já dá pra gente comprar ele lá no Paraná Oeste, né, William? lá no Brasil realmente é a nossa outra fazenda, cara é melhor que o que é bitrem o bitrem é legal, William é só que o bitrem fica pouco é, mais ou menos é uma capacidade real, na verdade realmente pô, se querer que ele aguentasse o quê? 30 descarregadas da case, mano? são 140 saca ali em cima daquela bexiga lá, mano oi 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 mal nada, deixa quieta quem tiver algum mod de uma bazuca boa deixa aí nos comentários é, também acho uma boa ideia, mas tamo precisando de uma bazuca brasileira, tá? Caralho, tá começando a dar uma dor de estômago, velho, porra Minha garganta tá inflamada Hum, trabalhou muito no show do Wesley Safadão, né? Que? Trabalhou muito a garganta no show do Wesley Safadão, né? Ah, foi Sempre desconfiei de você, William Peraí, caralho Sempre desconfiei de você, cara Tá vendo, né, galera? Tá vendo o que o nosso amigo William está fazendo no show do Wesley Safadão Só aqui, ó Não consigo imitar o barulho, mano Como é que foi, William? Imita o barulho aí, você que já tá acostumado Não consegue Encheu aí, William? Tá quase Caralho, não enche essa porra não, mano Batei uma print Aí é nice, hein Vai bater no Jundir mesmo? Não Que isso, hein? Passou raspando, mas passou, mano É? Passou raspando, mas passou, velho Realmente Se o William é motorista, hein, mano Ah, começou a bugar o retrovisor, né? Mó bonito Ai, boceta Apertei o botão errado, porra Puta merda, meu Olha lá, se deixou Paradão É porque, né Quando você aperta essa porra aí Para de colher Encheu, encheu, encheu Então é isso aí, galera Vou terminando esse vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Não é inscrito no canal Se inscreva também Para não perder nenhum vídeo Live de Clash todo dia Então É nóis aí Falou Fui